Bom dia, eu sou a Camila Thais Guedes, sou estudante do curso de agronomia da Unisvi. Estou fazendo esse vídeo para a disciplina de plantas de lavoura 2 e eu vou falar um pouco sobre o nabo. O nabo forrageiro, então, é uma oleaginosa, pertencente à família das brássicas. É uma das oleaginosas mais antigas, oriunda da Ásia Central e da Europa. E nos anos 80, então, foi introduzida aqui no Brasil. Ela é uma planta muito utilizada para cobertura verde de solo, para reciclagem de nutrientes e a semente é muito utilizada para produção de biodiesel, porque cerca de 30% da semente do nabo forrageiro é composto de óleo. O nabo, então, é uma planta herbácea e ereta, que pode chegar até 1,80m de altura. A flor tem uma fecundação cruzada, tem uma coloração arrocheada, dependendo da cultivar, pode ser branca. O fruto é uma sílica. Aqui estão as sementes, então, do nabo. É uma sílica decente. Então, é muito importante ter cuidados na colheita para não haver perdas dessas sementes. O nabo forrageiro, então, é uma cultura muito utilizada na descompactação do solo, devido à sua raiz pivotante e muito agressiva. A raiz do nabo, então, tem a capacidade de absorver nitrogênio nas partes mais profundas do solo. Então, se o produtor tem uma área com muita compactação, o ideal é fazer uma cobertura com nabo. O nabo, então, é muito tolerante à seca e ao frio. E é muito importante, antes de fazer a implantação dessa cultura, realizar a análise de solo, para a gente ver, para a gente saber quais são os nutrientes que estão em falta e que é necessário aplicar, então, para essa cultura ter um bom desenvolvimento e apresentar uma boa cobertura para a cultura sucessora. Então, a recomendação da semeadura é a bioamayo. É uma cultura muito importante, então, para o solo, só que o retorno dela só é visto na cultura sucessora. O nabo é uma cultura de inverno, cultivada entre as safras de verão, as safras de grão. Aos 60 dias após a semeadura, ele cobre cerca de 70% do solo, então, inibindo o crescimento de plantas daninhas, plantas invasoras. Aos 80 dias, ele floresce e aos 100, 120 dias, ele completa o seu ciclo. O nabo corrageiro, então, ele, quando é cultivado sob temperaturas muito elevadas, o ciclo dele se encurta. O nabo é uma cultura que não é exigente à nutrição do solo, então, a gente não tem muita necessidade de aplicação de nutrientes e ele tolera solos ácidos. Em relação às doenças e pragas, ele é uma planta mais rústica, então, não tem relatos de pragas que possam causar danos econômicos à cultura. Mas, a gente pode citar algumas pragas das crucíferas, como as traças da cor. E, se tem algum tipo de crucíferas perto da lavoura de nabo, podem vir a incidir nessa lavoura. Mas, é muito raro a incidência de pragas que venham a causar danos. Então, quando é destinado para cobertura verde, a colheita, então, é realizada quando a planta está no auge do seu crescimento vegetativo, logo após o florescimento, com o rolo faca, fazendo com que toda essa cobertura, então, fique no sol. Normalmente, são recomendados consórcios programados. Como a gente pode ver aqui, a gente tem aveia e um pouco de azizem. Em relação à baixa relação CN, então, a cobertura de nabo vai ter uma decomposição mais rápida. Então, no consorciada, com gramíneas, essa decomposição vai um pouco mais lenta, tendo um tempo mais espalhado nesse sol. Então, eu vou falar um pouco sobre essa área. A gente pode perceber que a gente tem um nabo em um estágio final, está terminando o seu ciclo, está começando o CNC, tem vagens que já estão secas e outras ainda não. A gente pode perceber o consórcio com gramíneas. Em relação à incidência de plantas invasoras, a gente tem um pouco de porra. Alguma aqui é outra planta. Mostra. O solo vai ter uma grande quantidade de cobertura de solo, o que vai ser muito importante para a cultura sucessora. Provavelmente vai ser soja e garantir uma grande produtividade para a soja. A palhada em questão tem uma grande importância, principalmente a umidade, a segurar a umidade do solo. Como a gente está em anos que é para ser muito seco, a palhada é muito importante. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Um grande abraço.